O setor Rosa dos Ventos fica a poucos quilômetros aqui da BR-153, próxima rodoviária de Aparecida de Goiânia. Aqui a gente vai deixar a BR-153, vai entrar aqui à direita no sentido Hidrolândia Aparecida. Essa aqui, à direita, é a principal entrada que dá acesso ao Rosa dos Ventos, e é pra lá que a gente vai agora. Essa aqui é a entrada que dá acesso ao Rosa dos Ventos, é asfaltada boa parte, até quase chegando perto do local onde os moradores estão pedindo providências, que é a construção da ponte. É lá que a gente vai ver o problema realmente muito grave. Essa aqui é a Avenida Edilberto Veiga Jardim, é uma pista duplicada, cheia de comércios aqui na região. E a partir do final aqui dessa avenida que a gente começa a enfrentar os problemas, conhecer os problemas enfrentados pelos moradores. E essa não é a primeira vez que o jornalismo da Record TV vem aqui mostrar a reclamação e o pedido dos moradores para a construção de uma ponte que liga aqui duas áreas. A gente vai descendo aqui, já é o final aqui da via asfaltada, e daqui pra frente a gente já percebe, olha aí, ali já é de terra. Já começa a ver a dificuldade aqui enfrentada pelos moradores. A gente vai descer aqui, virar a próxima esquerda aqui, que é a via que dá acesso ao local onde os moradores cobram a construção de uma ponte. Como tá chovendo, choveu essa noite também, o local fica de difícil acesso. E muitos moradores acabam fazendo esse trajeto a pé até chegar ao ponto de ônibus mais próximo. Olha a quantidade de erosões aqui na lateral dessa aqui, que é a rua José Lourenço Dias. Olha aí, você vê que a enxurrada já está provocando a abertura de erosões. Aqui, ó, tem um terreno que tá se soltando ali, então esse trecho aqui, que ele é bem complicado também. Essa aqui é a via em que os moradores estão cobrando a construção de uma ponte. Agora, como a chuva deu uma cessada aqui, a água tá pouca ali naquele lajeado. Mas olha aqui, ó, aí já percebe os efeitos da enxurrada, que já abriu uma grande erosão aqui. Vamos tentar descer aqui, André, pra gente chegar. Parece que tem alguns moradores do outro lado, vamos tentar lá falar com eles. Descendo aqui, quando é época de seca, a prefeitura joga terra, então aqui é uma passagem de veículos. Nessa época, não dá. Olha aí, ó, a erosão, são muitos buracos aqui, o que dificulta a passagem de carro e até mesmo moto, né? Olha, de fora a fora o que a gente vê aqui, ó, a erosão aberta. Nós vamos tentar, olha aí, sinal de estragos. Ali está, né, o curso d'água. Olha aí, ó, fizeram essa passarela aqui e os moradores estão lá. Do outro lado, nós vamos tentar encontrar com eles. Essa passarela é para pedestres, mas é utilizada também por motociclistas. Carro não passa aqui nessa época. Então nós vamos tentar passar aqui por essa passarela que dá acesso ao outro lado. A gente vê o lajeado aqui embaixo e lá a gente vê a estrutura de terra, né, que já foi levada, foi trazida aqui para dentro do leito do córrego pela enxurrada. Então a gente vai seguindo aqui, né, até perigoso aqui, a gente não sabe como é que está essa estrutura aqui que foi feita. Mas olha aí, ó. Quando chove, tudo isso aqui fica tomado pela água. Há quantos anos mais ou menos a gente vem mostrando esse mesmo problema aqui todo ano? Ixi, faz muito tempo, eu tenho 19 anos que eu moro aqui e esse problema continua do mesmo jeito. Só piora mais. Quando está chovendo, você não consegue passar aqui? Não, ninguém passa aqui mesmo. E olha que agora tem uma passarela, né? Ixi, está lindo demais, tá? Antigamente nem isso tinha, né? Eu não, não tinha. Mas o que vocês querem mesmo é a construção de uma ponte? É, ixi, daqui até o lado, né, irmão, porque senão não vai. Quando está chovendo, como é que fica isso aqui? Arranca tudinho, ó. Olha como é que está aqui. Essa passarela, ela resolveu parte do problema de vocês, né? Só para pedestre e moto que passa. Se precisar sair de casa, de carro, precisar de um socorro de ambulância, polícia, não tem? Não tem. Não tem porque eles vêm mais por aqui e aí chega aqui e não passa. Esse pessoal que mora para cá é isolado. Agora, então, na verdade, vocês que moram desse lado aqui tem muita dificuldade para sair de casa? Muita dificuldade, que tudo é longe, é mercado, é farmácia, é se precisar de um socorro rápido, não consegue. Agora, se não tiver que encarar aqui, tem que dar uma volta muito grande, né? Tem uma volta muito grande e a maioria das vezes nem vem. E aqui, então, muitas vezes deixam de sair de casa porque não tem onde passar? É, não tem. Se tiver chovendo, pode esquecer, né? Pode esquecer. Aqui não é Uber, na chama tem que subir lá para cima ou para cá para pegar. Ah, vocês tem que ir lá em contra do carro lá? Isso. Quantos anos que a senhora mora aqui? 15 anos. 15 anos enfrentando a mesma situação? É, isso mesmo. A ponte aqui, a passarela, um senhor ali pegou umas madeiras, meu esposo puxou os paus, né? As madeiras e ele construiu uma ponte de madeira. Aí, né, eu acho que você veio da outra vez e filmou a ponte de madeira e o prefeito veio e mandou a passarela. Para passar pedrestre, agora está bom, mas para carro não dá. Agora, o pedestre consegue atravessar, mas é muito longe até chegar em ponto de ônibus e o socorro do outro lado, né? Isso, inclusive um rapaz foi alvejado por tiro aqui na esquina e o socorro veio pelo lado da avenida do Rosa dos Ventos. Até que eles deram a volta e chegou que o rapaz já tinha morrido. Se tivesse como atravessar, tinha socorrido, né? Então, se precisar de um socorro de polícia, bombeiro aqui, é muito difícil? É muito difícil. A solução aqui é o que vocês vêm cobrando há muito tempo, né? A ponte. Aqui separa dois lados. Rosa dos Ventos 1 e 2. E aqui nós estamos o 2, que fica do lado de cá. Do lado de cá, que a dificuldade está aí de cá. A minha neta mesmo estuda do lado de lá, aí ela sai 6h15, eu tenho que sair daqui mais ou menos 5h40 para poder chegar lá no horário para pegar ela, 6h15. E quando volta, já está quase de noite, né? Isso, já está escuro, porque tem que dar a volta de quase meia hora. Quando está chovendo, a água sobe muito aqui? Sobe e vai quase na altura da passarela ali. A água dá chuva. Então, a saída seria fazer a ponte ligando aqui as duas áreas do bairro? Isso. A solução seria essa. É quanto tempo que você está vivendo aqui? 5 anos. 5 anos. Quando veio para cá, você imaginou o quê? Que teria logo a ponte? Como é que é? É assim, a gente cria expectativa, né? Já tem 5 anos, o problema continua o mesmo. A preocupação maior é quem tem criança. As crianças vão para a escola, muitas vezes não está chovendo. Aí chove. Aí penso para essas crianças passarem aqui o perigo, que é o risco muito grande. Então, essas crianças vêm. Porque tem a passarela, mas tem a parte de acesso à passarela que é cheia de buracos, né? É, mas até para uma criança passar ali é perigoso, né? A questão da passarela, para mim, que é adulto, é mais tranquilo. Mas uma criança vindo da escola, muitas vezes o pai não tem condições de buscar. E vir sozinha, se de um pai bateu lá em casa, era 7 horas da noite e o filho não tinha chegado. Por causa da chuva, a hora que ele chegou do trabalho e ele se abrigou na casa de um coleguinha. Mas pensa, ele teve vindo sozinho o perigo que foi. E tem também as erosões, né? Que estão se formando na lateral ali, até para uma criança é complicado, né? Sim, fica pior do que isso. Tem buraco que fica ali que cabe um carro. O tanto que fica perigoso. A gente já viu vários acidentes, carro cair dentro de vala aqui, justamente por isso. Eu mesma ontem eu não vim para casa, porque a chuva é muito grande, eu falei, não vou arriscar, era noite. E mesmo que eu venha por cima, achei de buraco lá também. Eu falei, não vou arriscar, dormi fora de casa, tive que vir cedo. Fico sem entender o porquê, eles não resolvem, o que aconteceu. E a única saída aqui é fazer essa ponte, né? É só com a ponte, não tem outra alternativa. Essa reclamação é antiga. A equipe da Record Goiás já esteve várias vezes aqui mostrando o problema enfrentado pelos moradores. A situação só não está pior por causa de pedras. Tem muita pedra aqui, então não deixa a água do córrego aqui, não retira o material. Porque se fosse só terra aqui, certamente já teria levado. Porque quando chove, transborda aqui, né? Transborda. E o córrego aqui também é famoso por quebrar carro. Porque tem muita pedra, aí vai passar com o carro, às vezes quebra, fica a peça do carro para trás, porque não tem outro lugar para passar. Quem se arrisca aqui? Tem que passar dentro do córrego e em cima das pedras, é o único lugar que tem para passar com o carro. E quando chove muito também, o barranco de areia ali fica bem grande, então não tem como passar. Só quando os caminhões começam a passar aqui abaixo, aí dá para passar. Fazendo o caminho de volta do Rosa dos Ventos 2 aqui para o 1, a gente percebe, então, como a parte aqui da pista está toda comprometida com muitos buracos. Lá em cima, várias erosões também. O que acontece? Acabou sendo aberta uma outra saída, uma outra passagem, que é essa aqui, por onde motos e pedestres passam para fugir dos buracos que tem ali. Olha aí, então, aqui acabou virando uma estrada, uma pista paralela. O João, que está aqui, mora aqui há mais ou menos quanto tempo, João? Há uns 35 anos, mais ou menos. Há uns 35 anos que mora aqui. E esse problema aqui, Luar, toda vida tem aqui. Tem o esgoto do outro lado, onde os caminhões passam aqui, que atravessa para o outro lado ali. E quando está chovendo, acontece do jeito que está aqui e não para, não. O João estava me contando que, como fizeram o asfalto lá na parte alta do Rosa dos Ventos 1, isso fez com que toda a água venha pela canalização, pelo asfalto e vem parar tudo aqui, né, João? Parar tudo aqui, você não faz o carco. Porque do postão para cá, ela desce para cá, daqui da BR, desce para cá, do setor do lado de cima também, desce tudo para cá. Imagina como é que fica aqui, ó. E quando chove isso aqui? Tudo aqui, ó. E é perigoso, muito perigoso isso aqui, Luar. Há quanto tempo você mora aqui? 42. 42 anos, o problema é o mesmo há tanto tempo? Nasceu e continua até hoje. Então, todo ano, em época de chuva, vocês enfrentam o mesmo problema? O mesmo problema. Isso aqui já rodou um menino aqui, que eu já ajudei tirar um menino na enchente, eu já ajudei tirar. Porque vão tentar passar aqui e rodou aí, um dia eu garrei um pelo braço aqui e consegui puxar ele. O motociclista também já foi levado aqui, né? Já. Eu peguei uma vez, na época, uma bicicleta na tarrafa ali, que o menino teve que soltar a bicicleta, para não ser levado pela enchente. Aí fizeram essa passarela, ajudou para o pedestre, mas para quem tem veículo, não adianta, né? Isso aqui, na época, foi um carpinteiro que fez isso aí de madeira, aí acho que eles ficaram com vergonha e fez essa estrutura aí, ó. Crianças com idade do João Lucas, estuda de onde? Eles estudam no Itamaraty ou na Nova Olinda. Ou seja, tem que passar para o outro lado. Isso, eles têm que passar lá para o outro lado. E os alunos que são do ensino médio estudam no Rosa dos Ventos. Então, de toda maneira, as crianças menores têm que ir para lá e as crianças maiores têm que vir para cá. Toda semana, quando chove, tem enchente. Inclusive, os alunos da parte da tarde tiveram que ir lá para a minha casa, se abrigar lá na minha casa, para a minha mãe esperar a chuva passar quase oito horas da noite para poder conseguir atravessar os alunos e deixar cada um nas suas casas. Esse aqui é o trajeto, né? Que o pessoal faz para fugir ali da pista que está cheia de buraco, passa aqui dentro desse lote para sair aqui desse outro lado. Então, olha aqui, ó. Então, essa aqui é uma das alternativas. Inclusive, muitas crianças acabam passando aqui à noite, quem trabalha também. Porque se a gente for olhar lá do outro lado, os buracos são muitos e não dá nem para o pessoal passar a pé lá naquele trecho. Por isso, essa pista aqui acaba sendo uma alternativa utilizada pelos moradores. Você está no Rosa 201. O GPS está mandando passar por aqui? Passar por aqui. E aí, você viu como é que está ali? Aqui não dá para passar, não. E aí, sabe qual é a outra rota? Não, tem que procurar aqui no GPS. Porque ali você viu que não dá para passar, né? Ali está tenso. Já é buraco para chegar aqui. E agora, essa baixada aí já está difícil de passar. É, vamos até pedir informação. Amiga, chega aqui por gentileza, a moradora, vamos tentar. Para ele que não consegue passar aqui, qual é a alternativa que ele tem? A alternativa dele agora é ir pelo Miramar. Lá por cima, mais ou menos uns 20 minutos, meia hora. Ou seja, vai ter que dar uma volta de uns 7 quilômetros por lá. E se ele for no Itamaraty, ele vai gastar uns 45 minutos para chegar lá. Ou seja, a situação está complicada. Complicada, mas é o jeito, né? Vai ter que voltar, né? Tem que voltar. Obrigado. Então, bom trabalho, bom retorno para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho